Vamos falar com os cancerianos agora. Vamos lá. Momento de reavaliar. Os cancerianos e cancerianas estão reavaliando. Aliás, o canceriano ele faz isso naturalmente. Ele reavalia tudo o tempo todo. Ele faz isso o tempo todo. Então assim, é só não ficar reavaliando demais, porque de repente você pode aí achar pelo em ovo e não dá muito certo. Então o que você faz? Usa a sabedoria, busca a criatividade e faça o seu relacionamento ficar melhor. Com paz, harmonia e também equilíbrio. Essa é a palavra para os cancerianos essa semana. Equilíbrio, tá bom? Para a saúde também. O equilíbrio, o movimento. Não esqueça de se movimentar. Faça movimentos, principalmente articulações, essas coisas necessárias que precisam. Às vezes caminhada, uma coisa assim. E isso serve para mim também. E aí, lógico. Essa foi para você, veio com o endereço. Para mim, veio com o endereço. E aí é o seguinte, apesar de eu me movimentar, ontem mesmo fiz movimentos absurdos, bruscos. Mas nós temos aqui uma outra junção que é interessante para os cancerianos. Olha só que interessante. Você está se organizando, você se organizou. É a hora da saída. É a hora de você meter a cara para frente. É a hora de você mostrar para o que você veio. Seja na procura de um emprego, seja dentro do seu próprio emprego, que você já está vibrando, de repente, uma vontade imensa de querer brilhar. É o momento. O momento do brilho para você agora. Tá bom? Saia da casinha. Não fica preso, não. Está tudo organizado? Está tudo feliz? Está tudo bem? Mete a cara. Esse é o momento. Tá bom. Ótimo. Alerto importante para os relacionamentos aí. Legal. Boa semana para você do signo de cancer.